A pesquisa se chama Jornalismo Investigativo Colaborativo. É algo que eu desenvolvo com a Organização dos Estados Americanos e também com uma colombiana que é jornalista. E o que a gente está desenvolvendo é uma plataforma onde jornalismo investigativo possa ser feito pelas pessoas de forma colaborativa. Então, qual é o problema que a gente identificou? São dois problemas, na verdade. O primeiro é que o jornalismo hoje investigativo tem muitas poucas fontes de renda, principalmente nos grandes meios de comunicação. Então, o que a gente precisa criar é novas formas de financiar esse tipo. Qual que a gente conhece? Crowdfunding, financiamento colaborativo. Já existem algumas iniciativas, mas a gente quer dar um pulo acima disso. O segundo problema que a gente viu é de que a forma de se fazer o jornalismo, a prática jornalística, é muito centrada no jornalista. Só jornalistas podem trabalhar. E existe um grande interesse da população e do cidadão de trabalhar junto com o jornalista para fazer aquela notícia. A questão é como? Uma vez que o jornalista tem que dominar todas as etapas, uma vez que o material final tem que ter o cunho jornalístico de qualidade. Então, já existem algumas ferramentas para isso, que a gente chama de crowdsourcing, que são criação de microatividades, microtarefas, onde juntos você cria alguma coisa. Exemplos de crowdsourcing, Wikipedia, pequenos textos que formam uma grande enciclopédia. Software Linux, pequenos programadores que criam todo um sistema de programador. Então, no projeto Jornalismo Investigativo Colaborativo, o que a gente está criando é uma plataforma de financiamento colaborativo, onde a gente vai colocar ferramentas de crowdsourcing de microtarefas para criar jornalismo. Como é que isso funciona na prática? A gente analisou o processo de jornalístico que está sendo feito e a gente identificou quatro momentos onde jornalistas ou indústrias jornalísticas poderiam abrir suas práticas. O primeiro é na definição da pauta, da agenda. O segundo é na forma de produzir a notícia. O terceiro é na circulação. E o quarto é financiamento. E a gente pegou cada uma delas e está trabalhando em uma forma de abrir, o que a gente chama de governo aberto, essa forma colaborativa de você produzir alguma coisa. Então, por exemplo, na parte que você tem de pauta, você tem um sistema onde você cria pautas, o cidadão cria pautas, o jornalista cria pautas. A pauta que for escolhida vai para financiamento. Uma vez que é financiada colaborativamente, está financiada, vai para a parte de produção. Na produção, o jornalista define tarefas que têm que ser feitas e aí ele cria com ferramentas, atividades para que as pessoas possam ajudar. Pode ser pedir acesso à informação, pode ser análise de grandes dados, pode ser tirar foto de lugares, pode ser preencher o mapa. O jornalista pega esses dados e faz a notícia. E a gente vai para a terceira parte. Uma vez que ele publica aquela notícia, também a gente continua com o processo colaborativo. Então, aquela notícia é grátis, licenciada em Creative Commons, mas se ele quiser daqui a pouco traduzir para a Quechua, no Peru, aí ele abre um financiamento para a tradução daquilo. Se ele quiser fazer um infográfico, se ele quiser fazer um vídeo, se ele quiser fazer um outro material, de forma que essa publicação é continuamente refinanciada se aquele material for bom. Então, é como se fosse um caderno que uma vez produzido, continua sendo produzido enquanto houver interesse das pessoas em coproduzir ele. E a última parte, que é a parte de financiamento desse processo. Então, a gente acredita em financiamento aberto, transparente. Então, todo mundo que é pago na plataforma essa, você publica quanto eles foram pagos, todo mundo sabe quantas pessoas vão ganhar, e um pedaço desse financiamento volta à plataforma para ela se retroalimentar. Que é uma forma de financiamento que a gente identificou em 20 anos de jornalismo de interesse público, jornalismo coordenado por ONGs, que não tem algo que tenha sido praticado. Então, o que a gente está criando, de certa forma, com essa pesquisa, é primeiro um conhecimento sobre crowdfunding e crowdsourcing aplicado ao jornalismo. A gente está criando alternativas para que o jornalismo investigativo seja usado como controle social pela população. E também a gente está criando um modelo de negócio, e a gente tem economistas trabalhando com a gente, como também uma plataforma, e a gente tem pessoas de IT, tecnologia trabalhando com a gente, para que a gente tenha essa experiência acontecendo. A gente vai apresentar essa pesquisa em outubro no México, na parceira de Governo Aberto. Eu sou relator de Governo Aberto do Brasil, e eu também sou felo da OEA em Governo Aberto. Então, a gente vai para lá, e a gente vai apresentar esse projeto em Shark Tank, para financiadores, para que ele seja financiado e para que ele saia do papel. E daqui até lá, a gente está não só desenvolvendo isso com a New York University, com o GovLab, com a Colômbia, com a EA, mas a gente está também produzindo um micropiloto que deve sair ou pelo Brasil ou pela Colômbia, para a gente já fazer um teste real com essas ferramentas. Legenda Adriana Zanotto